Querem acabar com a TV pública no Brasil? Extinguir a EBC, responsável pela TV Brasil, Rádio MEC, Rádio Nacional. O que é isso, minha gente? O Brasil levou décadas para conquistar uma TV pública. A Constituição, de 1988, já previa essa criação, que só foi acontecer em 2007, depois de muita luta, mobilizando diversos segmentos da sociedade. Luta da qual eu me orgulho em ter participado. A Inglaterra tem a BBC, Estados Unidos, a PBS, são TVs públicas. Qual é o ponto básico? Produzir e exibir programação de qualidade, de forma gratuita. Então é fundamental respeitar nossa Constituição e valorizar, defender a EBC, responsável pela nossa TV pública, pela TV do povo brasileiro.